E aí, Neymar, beleza, Neymar? Tranquilo. Você tá machucado, Neymar? Pô, tô machucado. Andam te confundindo muito na rua, não? Andam, bastante. Bastante. Você é o sósio oficial dele. Sim, consegui gravar com ele. Tem gravado alguma coisa, não? Bastante. Bastante? Já participou de comercial com ele, não? Já. Já participou. Já vi 20 comerciais com ele, já. Você já gravou 20 comerciais com o Neymar? Que incrível, olha pra frente lá. Já gravou 20 comerciais com o Neymar. Bem legal, né? Bacana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Tudo bacana. O Rodrigo, que é o cover oficial do Michael Jackson, tem um super show, um mega espetáculo. Vai estar onde agora, né? Pô, convidar todo mundo de Belo Horizonte. A gente vai estar com o show agora, dia 25 de abril, no Chevrolet Hall. É um show com banda ao vivo, bailarino, efeitos especiais, cenário, elevador de palco. Vai ser uma super produção. E a gente vai estar levando pela primeira vez em Belo Horizonte, dia 25, agora, no Chevrolet Hall. E aí, pessoal aí, BH, prestiginho, que é um show, não é um show, é um espetáculo. No dia 25, Chevrolet Hall, com o Rodrigo Teaser. Quer dançar um pouquinho pra gente, antes? Porque vai que sai uma tortada aí, né? Com vocês, Rodrigo Teaser, o homem que dá um show, verdadeiro show, super talento brasileiro. É um show, verdadeiro show. É um show, verdadeiro show, verdadeiro show. I пetá, a pleasure, é um show, verdadeiro show. Se inscreva no canal. 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 E aí